Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vem rinsar mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje vamos fazer uma peça muito bonita, que é um vestido jardineira e ele é um pouco trapézio também. Vou deixar a foto dele passando aqui do lado pra vocês e agora eu vou mostrar pra vocês os materiais que vamos precisar. Aqui para o vídeo de hoje eu peguei tricoline nessa estampa de chapéuzinho vermelho, que eu tenho 50 centímetros e é muito fofinha essa estampa. Também vamos precisar de botões. Aqui eu peguei vários botões porque eu vou esperar a nossa peça ficar pronta pra ver qual botão vai combinar melhor, porque eu tenho várias cores e vários tamanhos também. Vamos precisar de tesoura e aqui para o vídeo de hoje eu vou estar usando o kit de moldes de vestido, o modelo número 1. Dá pra fazer diversos modelos diferentes com esses moldes, a gente já usou várias vezes aqui no canal. Ele vem desde o tamanho de 3 meses até 4 anos, já vem todo separadinho, frente e costas e já contém margem de costura. Esse kit de moldes você pode estar adquirindo tanto por PDF, que eu envio por WhatsApp pra vocês, como por correio, onde chega já prontinho na sua casa. E também já acompanha o manual com todas as medidas das saias, das alças, de tudo pra vocês. Então bora já se inscrever aqui no canal pra não perder nenhum vídeo, porque agora estamos tendo o vídeo todos os 5 dias da semana, pessoal. Então é bastante vídeo pra vocês acompanharem. Já aproveita e clica aqui embaixo no botão de curtir, que isso me ajuda demais aqui no canal. Então já curte aqui embaixo pra me ajudar. Um beijo pra vocês, pessoal. Ah, e não se esqueçam de comentar aqui embaixo, da onde você tá falando e qual máquina de costura que você tem aí na sua casa. Bora agora pra gente começar esse passo a passo. E aqui pra começar, eu já comecei estendendo meu tecido na mesa. Vamos pregar nossos moldes. Aqui pro vídeo de hoje eu vou estar fazendo no tamanho de 6 meses, mas vendo esse vídeo vocês conseguem fazer em qualquer tamanho. Então vamos pegar aqui todos os nossos materiais. Vamos começar dobrando o nosso tecido. Pode estar dobrando bastante assim pra gente fazer o formato do nosso vestido inteiro aqui. Esse vestido ele não tem aquele recorte na cintura. Ele é uma coisa só, desde cima até embaixo. Vamos começar pela parte da frente. Aqui no meu vestido não vai ter nem zíper nem botão. Aqui então pode dobrar para dentro. Vamos colocar o nosso molde aqui em cima. Vamos colocar um pezinho em cima pra não perder a marcação. E já podemos ir riscando a volta inteira. Depois de riscar, tira o pezinho, tira o molde e já prende com uma agulha pra não perder a marcação. Aqui no meu caso, como não dá muito pra vocês enxergarem a risca que eu fiz com o molde, eu vou manter ele aqui em cima, mas só pra vocês enxergarem mesmo. Na casa de vocês, vocês já podem tirar. E agora a gente vai fazer a saia do nosso vestido. Pra saber a altura, vamos pegar o nosso manual e vamos na página, onde está falando as medidas das saias. Então aqui pro tamanho de 6 meses, eu quero no joelho, então, cortar um tecido de 17 centímetros de altura. É só essa medida aqui que vocês vão precisar, tá? Esse 80 centímetros não precisa, porque a nossa saia é diferente hoje. Então, 17 de altura. Vamos pegar a nossa régua e a partir aqui do final do molde, vocês medem 17 centímetros aqui para baixo. Vamos fazer uma risca fechando o nosso molde. A lateral do molde aqui, é só vocês terminarem a risca até embaixo. Não coloca a régua aqui e termina essa risca. Para o nosso vestido, ele não ficar reto, vamos fazer uma abertura aqui do lado, para ele vir fazendo uma aberturinha aqui. Assim fica mais fácil da criança, quando ela for andar, o vestido não ficar prendendo a perninha dela. Aqui vou aumentar 2 centímetros e meio. Eu não vou abrir muito, tá? Porque esse vestido, ele não é um trapézio mesmo, que é aquele bem aberto. Mas se você quiser abrir, você pode estar colocando até 4, 5 centímetros. Aqui vou estar colocando 2,5. E agora vamos ligar esse ponto aqui debaixo do braço. Então, coloca a sua régua aqui e é só ligar esses dois pontos. Prontinho, já terminamos. Aqui vou recapitular o que a gente fez. Colocamos o molde em cima do tecido, riscamos a volta inteira. Riscamos a altura da nossa saia, que foi 17 centímetros. Fechamos aqui a lateral, seguindo essa risca. Aumentei 2,5 centímetros. E liguei com o de baixo do braço. Prontinho. Agora já vou prender com uma agulha também, que é a parte da saia. E já vou vir cortando a volta inteira. E agora vamos dobrar mais uma vez o nosso tecido, para a gente cortar a parte das costas do nosso vestido. Aqui para a parte das costas, se vocês pegarem os moldes, vocês vão perceber que a parte da frente e a parte das costas, tirando essa parte aqui do botão, elas são praticamente idênticas. Colocando uma em cima da outra. É pouca coisinha mesmo de diferença. Ó. São milímetros de diferença. Aqui, se você quiser, você pode estar colocando a parte das costas aqui, fazendo toda a marcação novamente. Mas, como a gente viu que é quase idêntico, vou pegar a parte da frente e vou colocar aqui em cima e vou cortar igualzinho. Então, vamos lá. E agora, já temos a parte da frente e a parte das costas. O próximo passo vai ser a gente cortar os bolsinhos que vão na parte da frente. E aqui, para a parte do bolso, eu cortei dois tecidos e eles têm 8 centímetros por 9. Então, é 8 centímetros de lado por 9 de altura. 8 por 9. E agora, a próxima parte vai ser a gente cortar as alças que vão ficar aqui em cima do nosso vestido. E para as alças, vamos pegar novamente o nosso manual e vamos na página onde tem todas as medidas das alças. Então, aqui para o tamanho de 6 meses, vocês podem estar fazendo de dois jeitos. Alça comum. O que é alça comum? Aquela alça que começa nas costas e termina na frente. Aquela alça direta. Alças de amarrar são aquelas duas alças que vocês podem estar fazendo lacinho na parte de cima do ombro da criança. Aí, você pode estar escolhendo qual das duas vocês preferem. Aqui, eu vou estar fazendo a alça comum. Então, são duas tiras de 5 centímetros por 24. E aqui, a primeira costura que vamos fazer vai ser com os bolsinhos. Então, você pega seu bolso e vamos levar na máquina overlock para fazer acabamento. Pode passar overlock a volta inteira. E depois, a gente vai voltar para a máquina reta para a gente fazer a barrinha na parte de cima. Na parte de cima, vamos virar uma barrinha de 1 centímetro. Já fiz as duas barrinhas. Já fiz todo o acabamento também. Ficou desse jeito. E agora, o próximo passo vai ser a gente levar no ferro, a gente virando 1 centímetro para dentro. E vamos passar bem com o ferro, para na hora que a gente for costurar, ficar bem certinho. Se você quiser também só passar a unha assim, ó, para vincar bem, é que no ferro fica melhor, né? Você vai virar 1 centímetro os outros três lados que sobraram. Pronto, já passei com o ferro, ele fica todo marcadinho. E agora, a gente vai pegar o nosso vestidinho para a gente já colocar os bolsinhos nele. É bom a gente colocar os bolsinhos antes da gente terminar a nossa peça, que é bem mais fácil de costurar. Então, você vai colocar na sua peça, tenta colocar bem certinho os dois bolsos na mesma altura e na mesma distância aqui do lado também. Você vai colocando e você vai medindo para ver se está os dois na mesma distância. E já prende com uma agulha. Agora, vamos na máquina reta e vamos passar a costura nessas três partes, ó. Esse lado, aqui embaixo e esse lado aqui. Aqui em cima você não precisa passar, porque a gente já fez a barrinha e aqui que é a abertura do bolso. Então, você passa só nas três partes. O nosso bolsinho ficou desse jeito, já ficou super fofinho na nossa peça. Agora, o próximo passo vai ser a gente colocar o nosso vestido direito com direito. Já podemos juntar as duas partes. Vamos colocar uma em cima da outra e vocês vão ver que ele se encaixa perfeitamente. Vamos passar uma costura nas duas laterais. E depois, já vamos levar no overlock para fazer acabamento. Nas laterais e aproveitando para passar em toda a parte aqui de cima. Dos bracinhos, aqui em cima, no outro bracinho e aqui em cima também. Já aproveito também para passar o overlock na parte da barra. E com os acabamentos todos. Já feitos, vamos para a parte das barrinhas. Eu passei a barrinha aqui na parte de baixo, né? Porque eu vou virar uma barra de dois centímetros. Caso você não queira passar o acabamento aqui embaixo, pode fazer uma barrinha de um centímetro e depois mais um centímetro. Então, aqui embaixo, eu vou fazer uma barrinha de dois centímetros. E em toda a parte aqui de cima, eu vou fazer uma barrinha virando um centímetro. Ah, eu vou fazer uma barrinha virando. Eu vou fazer uma barrinha virando. Vamos lá. E agora a última parte que falta são as alças. Para fazer as alças vou fazer o seguinte, vou dobrá-la ao meio, vou passar uma costura e depois desvirá-las. Lembrando de fechar uma das pontas, tá? Assim fica mais fácil da gente desvirar. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Depois de fazer as alças, eu vou levar no ferro para dar uma boa passada para a nossa alça já sentar melhor. Com as alças já passadas, vamos começar a colocar no nosso vestidinho. Vamos fazer o seguinte, aqui eu vou começar colocando pela parte das costas. Vamos pegar a nossa alça, dobra a pontinha e coloca aqui no canto. E já prende com uma agulha. Faz a mesma coisa com a outra alça. Dobra a pontinha e coloca aqui no canto. Já vamos passar o retrocesso aqui, para segurar essas duas alças na parte das costas. Agora vamos virar para a parte da frente. E aqui a gente vai fazer um acabamento diferente, porque a gente vai colocar o botão, né? E aqui para a gente colocar o botão, vocês podem estar fazendo de duas formas. Vocês podem estar colocando o botão na blusinha e a casinha do botão fica na alça. Fazendo desse jeito, a alça vai ficar pelo lado de fora. O outro jeito é vocês fazerem a casinha do botão no vestido e o botão ir na alcinha. Desse jeito, a alça fica para dentro. Vocês podem estar escolhendo qual dos dois jeitos vocês vão fazer. Aqui eu vou fazer colocando a alcinha para fora. Então, o botão vai ficar no vestido e a casinha vai ficar na alcinha. Eu vou fazer e mostro para vocês como que vai ficar. Aqui eu peguei os meus botões para a gente ver qual que vai ficar legal. Esse aqui até que ficaria legal, só que ele está muito grande. A gente teria que fazer uma casinha muito grande para ele. O que vocês acharam desse botão? Até que ficaria legal, né? Vamos ver. Temos esse botão transparente também. Esse transparente já some no vestido. Temos o marrom. Esse acho que fica legal também. E temos esse menorzinho que eu peguei em rosa choque. Esse acho que fica muito pequenininho. Qual que vocês preferem? Eu acho que vou estar colocando esse marrom. Se ele fosse vermelho, ia combinar bem mais com o vestido, né? Se vocês forem fazer nesse mesmo tema, pega botões vermelhos que fica bem mais legal. Eu vou fazer com esse marrom mesmo. Então, o que eu vou estar fazendo com o botão marrom, vai combinar com o cabelo da chapeuzinha vermelha. Vamos fazer o seguinte. Vamos pegar o nosso botão. E vamos colocar aqui na nossa alça. Você vê certinho aonde que você quer que fique o seu botão. E você vai marcar a altura dele. Então, pega o giz ou um lápis e risca a altura. Marca em cima. E marca embaixo. Ficou desse jeito. Faz a mesma coisa do outro lado. Ó, colocando uma alça do lado da outra. Você risca do mesmo tamanho. Agora, a gente vai na máquina pra gente fazer uma casinha. E como que a gente vai fazer essa casinha? Você vai colocar no ponto 2 da sua máquina, que é um ponto um pouquinho menor. E você vai fazer assim, ó. Faz reto, desce. Faz reto, sobe. E você vai fazer essa costura. Faz bem reforçada, tá? Você pode dar retrocesso, desce, retrocesso, retrocesso e retrocesso. Eu vou fazer e já mostro pra vocês como é que fica. E ficou desse jeitinho aqui a casinha do botão. E pessoal, caso vocês forem fazer a casinha, ela fica um pouquinho torta. Não tem problema, tá? Porque depois o botão vai vir por cima e nem vai aparecer. Agora, vamos fazer o seguinte. Com a tesoura, a gente vai abrir aqui no meio da nossa casinha. Cuidado pra não cortar a linha, tá? É somente dentro. Você vai cortando. Aí, você pega o botão e passa por dentro. O botão passou, já tá pronto. Faz a mesma coisa com o outro. Prontinho, a casinha já tá pronta. E agora, a última coisa que falta é a gente colocar o botão no nosso vestido. Vou colocá-lo aqui. Eu vou costurar ele com uma agulha de mão. Já mostro pra vocês o resultado final da nossa peça. E já ficou pronta a nossa peça, pessoal. Ficou assim, com os botões, com os bolsinhos. E aqui, dá certinho pra vocês colocarem na criança com uma blusinha por baixo. Que vai super combinar, vai ficar super bonitinho também. A parte das costas. E aqui, se vocês quiserem abrir mais na lateral, vocês podem também, tá? Aí, na hora de riscar no tecido, é só vocês aumentarem um pouco mais. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de curtir o vídeo, de se inscrever no canal. Um beijo e até o próximo vídeo! Tchau, tchau, tchau!